Chapéu de Aba Larga E a camisa estilosa de botão Um calado, correio pão no pelo Caminhonete tocando os modão Mulherada, tudo estilo modelo Copo cheio de uísque e pouco gelou Alô, galera do chapéu Joga lá em cima o copo pro céu Bate, bate na palma da mão E as meninas vão descendo até o chão Bate, bate na palma da mão E a mulherada vai descendo até o chão Pra quem usa chapéu de Aba Larga Calça justa e o par de botina Usa um cinto com videlão E a camisa estilosa de botão Um calado, correio pão no pelo Caminhonete tocando os modão Mulherada, tudo estilo modelo Copo cheio de uísque e pouco gelou Alô, galera do chapéu Joga lá em cima o copo pro céu Bate, bate na palma da mão E as meninas vão descendo até o chão Bate, bate na palma da mão E a mulherada vai descendo até o chão Alô, galera do chapéu Joga lá em cima o copo pro céu Bate, bate na palma da mão E as meninas vão descendo até o chão Bate, bate na palma da mão E a mulherada vai descendo até o chão Bate, bate na palma da mão